Oi gente, tudo bem? Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Juliana e eu tenho esse canal de viagens e hoje eu vou mostrar de uma forma um pouquinho diferente como foi a minha estadia no México. Então eu vou passar algumas fotos, primeiramente do hostel que eu escolhi, que foi o Casa Pepe, que tinha uma ótima localização, o local é super fofo e bem instagramável, como vocês podem ver, cheio de cantinhos lindos e eles também ofereciam algumas atividades gratuitas. Eu tirei uma foto pra deixar aí o quadro, pra vocês darem uma olhada como que eram essas atividades. E aí, logo em seguida eu trouxe uma parte muito interessante, que é essa parte da rede suspensa, com TV pra assistir, eu gravei lá em cima e vocês vão ver já já. Aí o quarto que eu fiquei, ele tinha oito camas, armário com cadeado pra todo mundo e a minha cama, ela tinha uma luz independente, além de tomadas e também um outro cofre menorzinho que eu podia guardar as minhas coisas mais importantes. E aí, eu gravei um pouquinho de cima da rede, pra vocês verem o painel inspirado em Stranger Things, com a TV em essa rede que era incrível e dava um pouquinho de medo também. E isso, vocês vão dar uma olhada e rir um pouquinho agora. Eu tô na pontinha aqui, ó. Morrendo de medo de cair esse traço. Então, primeiro eu aproveitei o drink que eu tinha ganho e também comi lá no bar do hostel mesmo. Como vocês podem ver, era bem legalzinho. E depois, eu aproveitei pra ir no restaurante chamado Tenampa, que é um restaurante bem mexicano, pra conhecer, né, alguma coisa diferente, já que eu só ia ficar uma noite no México. Vim aqui no centro, rapidinho, dar uma passeada. Olha essa igreja, gente, que linda. Bem rapidinho mesmo, porque eu não tenho nem tempo pra isso. Não devia nem ter vindo, na verdade. Porque mudaram o meu voo, e aí ele vai sair 10h20, eu acho. Só que são 7h53 e o trânsito daqui é meio doido, assim. Ontem, quando eu cheguei, tava bem engarrafado. Então, eu estou voltando já pra pegar minhas coisas e ir embora. Ai, tô muito animada, gente. E eu tava doida pra ficar aqui no México mais tempo, porque eu gostei daqui. Eu não senti... Eu ontem não fiquei muito confortável de andar à noite, porque tava bem vazia a rua, mas tinha carro de polícia em tudo quanto era lugar, assim. Mas aí acabou que eu fui de Uber pro bar. Que eu fui conhecer. Que foi até a recomendação de um... O cara do rosto. E eu adorei, muito mexicano, gente. Aquelas mulheres vão com um chapéuzinho, perguntar se quer tirar a foto, mas era 18 reais, eu falei que não queria. Acho que até me arrependi. É isso. Tchau, tchau.